Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, Alanius Cop é aqui com vocês É isso aí meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanius Robótico Porque hoje nós temos que falar de Robocop novamente aqui no canal, sim Personagem que está chegando aí no Mortal Kombat 11 Hoje o perfil oficial desse game maravilhoso liberou aí pra gente um vídeo Mostrando todas as três gears que o Robocop terá dentro do game ali pra gente poder customizar Mostraram também as skins do personagem, algumas intros e poses de vitória também A gente vai tocar esse vídeo aqui pra gente poder ver junto, entendeu? A gente colocou até um esquema de câmera lenta aqui pra gente poder conseguir assistir ali os gears passando Que é muito rápido, né? E também citar ali, porque mesmo nesse vídeo, cara, pequeno como ele é Tem referências muito insanas que eu e o Alanius conseguimos perceber ali Cara, a gente vai comentar sobre isso com vocês também Mas antes de continuar, eu gostaria de vir a você que está este time pra deixar o seu like aqui embaixo Escrevendo o canal e ativar o sininho pra dar dedicação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, então a gente vai poder ficar esperto E vem com a gente e não se esqueçam de ativar todas as notificações aí Clica no sino, todas as notificações, deixa o seu like Vai na nossa plataforma roxa lá, acessa, clica no coraçãozinho pra poder seguir a gente Tá no comentário fixado aí o link pra vocês acessarem Se não, o Alanius Robótico já está de olho em vocês, cara Caralho, manda até medo esse negócio aí Então vamos lá, meu querido Alanius Eu vou trocar a nossa perspectiva de tela aqui mais uma vez Pra essa galera ver a gente menorzinho aqui E com esse trailer delicioso do Robocop já postos pra gente poder rodar E conferir junto com vocês Então, sem mais delongas, meu querido Alanius Taca ali o play, meu amigo Ah, ó, já começa Já começa com referência Ó, esse escopetão dele aí Pra boca dele tá muito da hora, né Eu não gostaria desse vermelhão Também não, alguns designs eu não curti também não É, eu Olha, esse daí ficou legal Ficou Vermelhão Olha Tem uns que são bem futuristas, assim Dá uma pegada Tem uns que são uma pegada mais Sei lá, diferentona Sim Esse daí é uma pegada mais simples Ou umas futuristas demais, pelo que eu tô entendendo Ó, o CP-001 Sim, cara Ele era o protótipo, né Da parada As armas tem uns modelos bem legais, mano Que eu tô vendo aqui Mas eu não sei se eu vou querer trocar, não Porque eu gosto demais do design original, velho É, não Eu não vou querer, não Cara, isso dali foi uma pose de vitória Parece com o Edge 209 Ele ativando um dispositivo na perna dele, sabe Você viu ali o capacete quebrado Sim É Olha esse daí, que da hora Capacete quebrado de novo Ó, Darkseid Sim Cara, ele saia de Juiz Dread Juiz Dread, sim A gente tava comentando antes de gravar aqui Tem diversas referências aqui acontecendo, meus amigos Os capacetes e tudo mais É, tem uns que ficaram meio zoados, né Essa parte final aqui, meu amigo Vou até tocar ela de novo aqui Escutem só essa parte final aí, ó Crime does not pay Ele fala Crime does not pay Que é o crime não compensa, né, cara E essa tela final aqui, Alanius Ela, por si só, já é uma baita de uma referência Mas nós iremos deixar pro vídeo de referência Que a gente vai fazer do Robocop Provavelmente vai sair nesse domingão aí pra vocês, entendeu Porque só nessa tela aqui Não só a questão da propaganda, tá Mas nessa tela especificamente Ela tem mais referências aqui Que a gente vai trazer pra vocês Que provavelmente algumas pessoas Podem não ter percebido Mas Vamos voltar aqui, Alanius Nas máscaras Ó, já parei em uma delas Que eu queria comentar Entendeu Essa máscara aqui Quando eu bati o olho Eu falei com o Alanius Velho, isso aqui lembra muito Dark Side Os olhos aqui parecem um pouco A testa aqui, ó Esse acinzentado E esse pedaço de metal Meio que separado Do resto do capacete metálico Que ele tem aqui Lembra muito também A skin dele O design do personagem Que a gente tá acostumado a ver ali Que a gente viu Inclusive no Injustice 2 Bem interessante Esse design aqui, mano Também é bem legal Porque na luta contra o Ed 209 A gente vai trazendo vídeo de referências também Acontece isso daqui com ele Ele fica com esse capacete fodido Esse daqui, mano O nosso querido Alisson Que joga com a gente Em Mortal Kombat 11 e tudo mais Ele até mandou mensagem pra mim No Twitter Marcando lá e tal Falando tipo Cara, eu tenho quase certeza Que eu vi o Terminator ali E realmente Essa skin aqui Esse capacete Parece Apesar dela lembrar um pouco mais A parada do Dark Side Que a gente comentou Porque olha pra você ver A basezinha de metal mais escura Sozinha aqui na testa dele E essa parte da testa Um pouco mais clara O metal mesmo Essa daí Ela lembra um pouco mais A questão do Terminator Por conta do formato do olho Que tá abelhando, né E o metal Então dá a impressão Que aquele esqueleto de metal Por baixo do capacete Exatamente, cara E tem mais, meus amigos Não para por aí A gente vai voltar um pouco mais Aqui pra vocês verem Isso daqui Lembra muito Juiz Dredd, cara Nossa, velho Quem viu aquele filme lá Com o Sylvester Stallone Ou então leu os quadrinhos Do personagem aí Teve filme mais novo também Dele Lembra muito Esse estilo de capacete aqui Até um pouco mais pra frente, né A gente viu um aqui Que parece um pouco mais, ó Esse aí é Do Dredd, não é possível Pois é, meu amigo Lembra demais, cara E tem uma outra parada Bem interessante aqui Que eles mostraram Nesse trailer Que é o seguinte Esse início daqui, ó Se vocês repararem bem Esse capacete Que ele tá utilizando É uma clara referência Ao primeiro filme Do Robocop também Porque a força policial De Detroit ali Que é a do filme, né Todos os policiais Eles usam um capacete Pra poder sair Combater o crime e tudo mais E parece muito com esse dali Esse tá um pouco diferente ainda Com esse polícia ali No visor e tal E tudo vermelho Mas tem um outro Que se assemelha mais E a roupa também Lembra um pouco Porque eles usam um colete No filme lá também Eles tem uma roupa azul E um colete preto na frente Que se assemelha bem Com esse negócio assim Não parece bem um colete É mais um... Um escofado, né Parece É tipo um escofado Exatamente, cara É que não protege bosta nenhuma Mas a gente nem vai comentar Tanto assim Porque senão A gente vai jogar Todos os spoilers aqui Essa ideia é muito legal Da referência de a roupa Do policiais de Detroit ali Essa parte aqui Que eu achei interessante também Provavelmente é uma pose de vitória Rodando ela aqui pra vocês novamente É o Robocop Com uma skin bem diferentona A gente pode ver aqui Uns detalhes amarelos Aqui do lado e tal Ela tá preta, né Uma roupa pretona assim E ele mexendo na perna De o Ed 209, cara Saca? Eu quero muito saber Por que ele mexeu na perna Do Ed 209 E o que ele vai fazer depois Provavelmente é uma pose de vitória Tá carregando informação ali E ó, o capacete que eu falei Que se assemelha mais ao do filme É esse primeiro aqui, entendeu? Esse capacetão que eles utilizam Lógico que o visor deles é transparente Não é fosco assim Igual tá mostrando aqui Mas lembra demais, cara O capacete que eles usam lá A gente também teve alguns capacetes Que não ficaram tão legais Tipo esse daqui, cara Isso aí ficou ruim Ficou bizarríssimo Não curti nem um pouco Esse design desse capacete dele aqui Se tem alguma referência Eu não entendi Esse daqui é o do famoso Cyber MK3 Lin Kuei Que eles estão colocando agora Como referência E esse finalzinho Que a gente não vai comentar aqui agora Pra poder deixar lá Pro nosso vídeo de referências Que a gente vai trazer Pro Robocop aqui, cara Que é muito legal É bem louco E assim, eu tô curtindo demais Tudo que eles estão mostrando Sobre o Robocop Quero ver mais referências Do personagem aí Porque, mano Nós tivemos o que? Dois trailers Mostrando o personagem Sendo que um apresenta ele ali Só no finalzinho Teve o de gameplay E a gente teve alguns brutalites só E agora Esse trailer aqui Mostrando Gears e skins do personagem Só isso daqui, cara Já é o suficiente Pra gente poder fazer Um vídeo inteiro de referências Porque tem muitas E eu tô muito feliz Com o que eles estão fazendo Com o Robocop Sério Tô gostando bastante Das referências Que eles estão colocando aí É um filme Da minha infância, né A gente conseguir jogar Com um personagem Que a gente gosta Mesmo que seja De outro lugar Talvez seja a única oportunidade Que a gente tem De jogar com ele Sabe? Em algum jogo de luta Assim Então Eu acho que trazer Robocop E os outros convidados também Pro Mortal Kombat É uma oportunidade legal Que eles estão dando Pra quem é fã Desses personagens Exato, cara Explorar outros lados deles Assim, entendeu? Que a gente provavelmente Não veria dentro dos filmes Como o Robocop Ser porradeiro Igual eles estão mostrando ali Apesar deles respeitarem A essência do personagem Igual eles disseram O Robocop Teve alguns upgrades Para o Mortal Kombat 11 Em termos de armamento E mobilidade até Isso eu acho legal, cara Que poderia ser o que? Um novo filme do Robocop Onde eles trariam De fato Esses aprimoramentos Pro personagem É legal essa ideia Se você pensar dessa forma Então eu tô muito feliz, cara Tô ansioso Poder ver mais dele Eu também De verdade Eu tô gostando de tudo Que eles estão mostrando ali De um modo geral, né? Não tudo essencialmente Mas de um modo geral Eu tô bem satisfeito Vamos ver esquema de gameplay Quando o personagem sair aí, né? Eles vão mostrar mais No KombatCast também Provavelmente que deve acontecer Essa semana A gente vai cobrir isso daí Com vocês Mas então é isso, meus amigos A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo um pouco mais rápido Pra poder mostrar Todas essas gears Skins aí do Robocop Comentar um pouco mais A respeito do personagem aqui Já anunciar que nós teremos Um vídeo de referências dele Que deve sair nesse domingão Agora a gente passa a palavra Para você, aquele espectador Que tá assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acharam De tudo isso aqui Que a gente mostrou Vocês curtiram As gears e skins do personagem Pose de vitória Intros ali Que eles mostraram e tudo A gente vai adorar Ver a opinião de todo mundo Não se esqueçam De nos seguir lá Na plataforma roxa Pra poder acompanhar Nossas lives Hoje provavelmente Vai ter uma live De Mortal Kombat 11 Lá pra vocês, entendeu? Acessem lá Clique no coraçãozinho Pra poder seguir E é nóis Que já estamos quase chegando Nos mil seguidores lá Então precisamos do apoio de vocês Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou? Se eu dou uma olhada Poupinha esquerda e direita De canal de vocês Até mais Você está sob arresto Tchau Tchau